O furto aconteceu na madrugada de sábado para domingo, no cemitério municipal. Pela manhã, os funcionários se depararam com a porta do escritório aberta. O que chamou a atenção é que não havia sinais de arrombamento. Do local, foram levados R$ 5.700,00 em dinheiro. A gente chegando para trabalhar no domingo, no plantão do domingo, eu cheguei e a funcionária já verificou que tinha sido aberta uma porta do escritório, a porta do fundo. E ela me apresentou essa porta aberta e, no momento, eu já chamei a polícia e a guarda municipal para fazer a ocorrência. Entraram sem arrombar a porta e jogaram açúcar no chão, arrombaram a porta do meio e a gente constatou que foi levado dinheiro do caixa do cemitério. Segundo o agente administrativo, o dinheiro é decorrente de arrecadações do cemitério. Esse dinheiro é proveniente de arrecadações, de serviços de sepultamento, construção de gavetas, aquisição de terreno pela família que não tem o terreno, tem que comprar o terreno. Então, é um caixa rotativo, a gente vai arrecadando e, semanalmente ou quinzenalmente, a gente faz a arrecadação na prefeitura das taxas dos tributos. Vocês recolhem aqui e enviam para a prefeitura? Isso, a gente faz as guias de recolhimento e recolhe na tesouraria da prefeitura para facilitar também a vida do contribuinte, porque, senão, ele teria que ir lá na prefeitura pagar e voltar aqui e pegar a documentação do cemitério. No local, não há sistema de câmera de segurança. De acordo com o funcionário, o vigilante noturno não teria comparecido ao trabalho. O horário do guarda entra um das seis da tarde à meia-noite, né? E da meia-noite às seis da manhã. Mas, eu não sei, oficialmente, não sei dizer ainda, né? Porque o guarda não vê, o guarda da meia-noite não vê. Eu fiquei sabendo, só que ele não vê. Mas, oficialmente, ainda não sei o motivo também, né? A gente está aguardando isso aí ser levantado. E aí